Oi pessoal, bom dia para mais um Botanicamente Falando. O Botanicamente Falando de hoje, ele vai complementar o de ontem, porque ontem eu estava falando sobre a família sapotássia e prometi no vídeo, não cumpri, que eu ia fazer um corte longitudinal e transversal naquele fruto delicioso que é o sapoti da família sapotássia. Então, já que eu não fiz o corte transversal, fiz apenas o corte longitudinal, lembra aqui que eu fiz o corte longitudinal? Eu vou falar um pouco sobre o que é corte longitudinal e corte transversal. Especialmente porque, um, às vezes gera uma grande confusão nas aulas de Biologia, nas aulas de Botânica, no curso de Biologia, porque a gente pede na aula prática, vai fazer, faça um corte transversal da flor. E às vezes o aluno fica confuso o que é um corte transversal e o que é um corte longitudinal numa estrutura tridimensional, no caso, por exemplo, aqui nosso um fruto. Isso também é legal para a gente usar nas aulas do ensino médio fundamental. Por quê? O corte longitudinal nos mostra diferentes características de uma determinada estrutura em relação ao corte transversal. Então, são estratégias que podem ser utilizadas e até um olhar matemático sobre o que é o corte transversal e longitudinal. Dependendo do fruto, um exemplo que você pode juntar matemática com biologia, você pode perceber que, a depender se você faz um corte longitudinal ou um corte transversal, as duas partes que são idênticas, obviamente, elas podem ser maior ou menor dependendo quando você compara o corte transversal com longitudinal. Então, também pode juntar aí a informação matemática com a informação biológica. Uma ótima dica para as aulas de ensino médio fundamental. Então, eu vou pegar novamente aqui o sapoti que eu cortei no vídeo passado. Então, a gente fez um corte aqui. Lembra que aqui é a base do fruto? Então, a gente fez um corte nesse sentido ao longo do ovário. A gente fez um corte nessa posição ao longo do eixo do ovário. Então, isso a gente chama, que eu falei, o corte longitudinal. A gente consegue ver aqui dentro a base. Deixa eu pegar esse aqui que está mais legal. A gente consegue ver a base onde o ovário estava se prendendo na flor. E aqui é o ápice do ovário. Então, isso é um corte longitudinal. Então, eu consigo ver esse eixo dentro do interior do fruto. É diferente do corte transversal. Então, agora eu vou fazer um corte transversal que é na posição inversa. A posição nesse sentido. Eu vou fazer em um outro fruto que eu tenho aqui, para a gente poder ver a diferença. Olha aqui, ó. Aqui embaixo está o cálice, como eu falei. E agora eu vou fazer um corte transversal nesse sentido daqui. Então, agora eu estou fazendo um corte transversal, para a gente poder ver como que é o... Ele, no caso, o nosso sapoti, por dentro. Repare que no corte transversal, eu consigo ver, por exemplo, o espaço onde estão as sementes e até contar o número de lóculos, que são as cavidades que tem, que tinha no ovário e que, às vezes, elas permanecem no fruto. Então, é uma outra maneira de ver internamente dentro do fruto. Isso é muito legal, porque a gente vê essa diferença, diferente organização dos frutos no corte longitudinal em relação ao corte transversal. Ah, ontem eu queria falar uma outra coisa do sapoti, que eu também esqueci. Não confundir o sapoti com o genipapo. Eles são muito parecidos, mas completamente diferentes. O genipapo, ele é bastante alcoólico, fermentado, quando ele está maduro. Tem uma aparência similar, inclusive, quando eles estão maduros, eles começam a ficar enrugados. Repare como é que a casca do sapoti sai facilzinha com a mão, está vendo? Quando está maduro, é ótimo. Na salada, é ótimo. E o genipapo é da família Rubiaça, que é a família do café. O genipapo, o sapoti que eu estou aqui, ele é da família sapotássica. Famílias diferentes, apesar de ambas serem do grupo das asteridas. Eu trouxe mais alguns exemplos para a gente ver a diferença do corte transversal para o longitudinal. Eu trouxe aqui uma laranja já cortada. A laranja está nesse sentido daqui. Eu fiz um corte, então, transversal. Repare que no corte transversal da laranja, eu consigo ver cada um desses gomos. Quando eu faço o corte longitudinal, eu consigo separar os gomos inteiros. Mas no corte transversal, eu cortei o gomo ao meio. Aqui dentro, eu consigo ver, inclusive, as sementes que estão dentro de cada cavidade dessa, que na laranja a gente chama de gomo. Na flor, na verdade, é cada gomo desse daqui, dividido. Na flor, é um lóculo do ovário que vai ter uma ou mais sementes. Então, isso foi um corte transversal. Eu vou mostrar para vocês agora no tomate. Aqui está o tomate, que é da família Solanassa. A laranja é da família Rutassa. Famílias que a gente já conversou em vídeos anteriores. Então, no tomate, eu vou fazer um corte longitudinal para a gente ver a diferença. Então, aqui, cortando nesse sentido, hein? Aqui está a base do tomate. Às vezes, ele vem até com cálice, aquelas folhinhas verdes aqui, que às vezes vem no tomate quando a gente compra na feira orgânico, às vezes. Então, isso é a base, que é da flor, é o cálice. Então, estou fazendo um corte longitudinal nesse sentido aqui, repare. Eu fiz nesse sentido. Então, eu estou vendo o tomate dessa forma. Eu não consigo ver os lóculos do ovário. Então, mas se eu fizer um corte agora no sentido oposto, transversal... Calma aí, que eu estou cortando ao vivo e a corte. Transversal nesse sentido, eu consigo ver lá dentro os lóculos. Repare que tem três cavidades. Uma, duas, três. Com as... Uma, duas e três. Com as várias sementes que elas se prendem aqui nesse eixo. Então, isso é uma coisa interessante para a gente observar. Numa aula prática, como que é o interior de um fruto e quantas sementes, por exemplo, a gente tem em cada lóculo. Eu trouxe um outro exemplo de uma outra família que a gente também já falou. Aqui a gente tem um pepino, que é outro exemplo fácil da gente usar nas aulas práticas para mostrar a diferença de corte transversal e longitudinal. Corte longitudinal a gente faria nesse sentido. E o corte transversal é nesse sentido, no eixo original do fruto. Como eu sei, para eu saber onde é o eixo original do fruto, eu tenho que localizar onde estão as partes onde ele se prende no ramo e onde está a sobra, ou seja, o limite de onde era a parte da flor, que aqui é o ovário que se desenvolveu. Então, o fruto a gente consegue perceber. As duas extremidades é onde uma estava se prendendo no caulo e a outra onde tinha a parte da flor que recebe o grão de pólen na polinização. Então, eu vou fazer um corte longitudinal e um transversal para vocês verem a diferença. E aí vocês vão entender, toda vez que estiver cortando, vai observar coisas diferentes no mesmo fruto. Então, se eu fizer um corte transversal no pepino, ou seja, transversal, olha o que eu observo. Eu observo como as sementes se prendem na parede do fruto. Aqui no branco é a parede do fruto e eu consigo ver onde a semente está presa. Repare que tem como uma ligação da semente com a parede do fruto. Isso é muito fácil da gente observar no corte transversal. Quando eu faço um corte longitudinal, eu também vou observar as sementes, porque não vai mudar o que tem dentro. Mas eu vejo de uma forma diferente como as sementes estão dispostas. Reparem que aqui eu consigo ver que tem três áreas onde as sementes estão presas. Uma, duas e três. Nesse aqui também, uma, duas e três. Se eu fizer um corte longitudinal nesse sentido, repare o que foi o corte longitudinal. Eu vejo de uma forma completamente diferente as mesmas sementes. Me ajuda a entender a quantidade de sementes que nós temos dentro do fruto. Eu vou pegar aqui na geladeira só mais um exemplo que eu acho ótimo de mostrar, que é o quiabo. O pepino é da família curcubitacea. Eu vou pegar o quiabo. Um minuto. Para vocês verem, porque eu lembrei do quiabo agora, quando eu estava gravando o vídeo. Então, a gente aqui tem um quiabo. Quiabo é da família Malvasse. Aqui é onde se prende. Aqui é a flor. Olha que coisa interessante. Veio até com um pedacinho da parte da flor. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma estrutura associada à flor, que deu origem ao quiabo. Tudo isso aqui é o fruto do quiabo. O ovário é super. Porque se aqui está a flor, aqui está onde o ovário, a flor se prendia no caule. Tudo isso aqui está acima das peças da flor. Portanto, o ovário é super. Se eu fizer um corte longitudinal, como é que seria? Nesse sentido. E se eu fizer um corte transversal, será nesse sentido. Então, eu vou fazer um corte transversal para vocês verem como o quiabo é lindo da gente ver e estudar. Mostrar para os alunos o que é um corte transversal e os glóculos de um ovário. Fiz um corte transversal. Repare aqui, para a gente terminar, as cavidades que nós temos e na cavidade as sementes presas. Se eu fizer um corte longitudinal, a gente vai ver todas as sementes enfileiradas nas cavidades do ovário, que são os glóculos. Então, esse foi um vídeo adaptado em função de uma coisa que eu esqueci de falar ontem, sobre as sapotássias. Para a gente entender um pouco e desmistificar essa confusão de corte longitudinal, corte transversal. Você pode utilizar isso com as aulas de matemática para um melhor entendimento. E também nas suas aulas práticas, como, por exemplo, se você quiser mostrar sementes dos diferentes frutos. E número de sementes por lóculo, por exemplo. Um forte abraço com esse vídeo não planejado a partir de ontem. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!